O leite de amendoim mais rápido e prático da vida é esse daqui e eu vou te mostrar o porquê. Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos ao meu canal e já aproveita aí, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque esse é aquele tipo de dica boa, rápida e prática. Bora lá! Pra fazer um copo desse leite de amendoim, é só colocar no liquidificador uma colher de sopa cheia de pasta de amendoim, mais 240 ml de água morna, bater tudo e tá pronto, gente! Não precisa nem coar! Forma até espuminha e fica uma delícia pra tomar puro, pra fazer vitamina, fazer um caputino, que inclusive, ó, já deixei o meu pronto aqui. E caso vocês queiram uma proporção maior, é só bater 1 litro de água morna com 3 quartos de xícara de pasta de amendoim. Ele vai render aí em torno de 1 litro e 200 de leite, tá? E gente, essas proporções, elas podem ser ajustadas de acordo com o paladar e preferência de vocês. A que eu tô passando aqui é a que eu uso no meu dia a dia, tá? Espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima! Façam caputino e me contem depois!